Quais que são as características para pastejo na utilização do capim miagi? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, consultor técnico da Prado Consultoria, zootecnista e sejam todos muito bem-vindos ao centésimo vídeo do quadro Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, antes de mais nada, só gostaria de agradecer a todos vocês por a gente tá podendo fazer o nosso centésimo vídeo. Se a gente chegou até aqui, é porque a gente tá só na pontinha do iceberg. Nós ainda vamos nos aprofundar muito nas perguntas e respostas da Prado. Nós vamos trazer muito mais perguntas pra cá, porque são perguntas de vocês. São perguntas que vocês mandam pra gente, seja no Instagram, seja aqui nos comentários do YouTube e a gente só tem a agradecer, porque é graças a vocês que a gente consegue gerar cada vez mais conteúdo aqui no YouTube. Então vamos continuar, não vamos parar com as perguntas, porque o nosso maior prazer e grande propósito aqui nas redes sociais e trabalhando na consultoria aí no Brasil todo, realmente é solucionar a sua dúvida e tornar a sua pecuária cada vez melhor. Pessoal, recebi essa pergunta aqui do Bruno Vieira. Bruno Vieira perguntou assim, Professor, conta a sua experiência com o Capim Miyagi. Pessoal, não vou me aprofundar muito na origem do Capim Miyagi. Eu tenho a minha versão aí que, com poucos estudos em cima da origem desse Capim, eu acabei ouvindo falar e assumindo como verdadeira, mas eu vou pedir pra vocês que entrem em contato com o pessoal do Instagram Capim Miyagi, Miyagi do jeito que se escreve no título desse vídeo que a gente colocou, e conversem com eles, pesquisem mais lá sobre a origem desse Capim, que eu acho que deve ser realmente muito interessante. Hoje é o pessoal da Assempro que detém os direitos sobre o Capim Miyagi, Então, eles que comandam aquele canal do Capim Miyagi no Instagram, eu acho muito interessante, já tive a oportunidade de conversar com eles. São pessoas que estão muito dispostas a tirar as nossas dúvidas, tá bom, pessoal? Agora, a gente partindo pro lado prático. O Capim Miyagi, gente, ele é pânico máximo, ele tem um comportamento bastante explosivo no crescimento, responde muito bem a adubação. Então, primeira característica, ele é um pânico máximo, e assim como o Mombasa, assim como o Kenia, assim como o Zuri, é um Capim que ele deve ser adubado. Não vamos mexer com o pânico máximo sem adubar, pessoal. E o Miyagi, ele cresce uma folha que ela é levemente mais macia, uma folha mais digestível do que a folha do Mombasa e do Kenia, que são folhas que ao passar de uma determinada altura, elas endurecem um pouco mais. É um Capim que ele fecha muito bem, né? Ele demora um pouquinho mais pra sair do que o Mombasa, só que ele produz muito mais massa, muito mais folha. E ele cresce, pessoal, logo ali nos primeiros 50 centímetros dele, do chão, ele fica parecendo uma alface. Ele cresce muito bem, ele se desenvolve muito bem, responde muito bem. Depois que você corrigir o solo e fosfatar, ele responde muito bem a uma adubação de cobertura, e ele aguenta muito suporte. Nós já trabalhamos de forma leve, tá bom? Acredito que ele aguenta até mais, mas nós já trabalhamos lá na Fazenda Uberaba, com lotações aí de até 8 Ua por hectare, na terminação animais na TIP, e ele aguenta muito bem. O que mostra pra gente que é um Capim também, que tem uma plasticidade muito boa. Outras características muito importantes pro Miyagi é, ele responde muito bem a roçada, lembrando, pessoal, roçada a gente só faz quando for extremamente necessário, último recurso, tá bom? A gente, nos primeiros pastejos, nos primeiros manejos que a gente teve com o Capim Miyagi, a gente ainda tava se acostumando com ele. Ele é até mais agressivo do que o Mombasa. A gente tava se acostumando com ele, ele percebeu que ele crescia muitas vezes mais do que a gente esperava, a gente tinha que regular o manejo dos animais lá dentro, regular a lotação, e algumas vezes tivemos que utilizar a roçadeira. Isso serve pra gente regular a altura de reserva novamente, a gente joga uma adubação de cobertura, e assim o Capim vem explosivo de novo, crescendo tudo pra fornecer mais alimento pros animais. Assim como todo o Pânico Máximo, é o Capim que não tolera encharcamento, e ele não responde de forma tão brusca na sua rebrota no período da seca, tá, pessoal? Todo o Pânico, ele tem uma resposta um pouco mais leve ao período da seca, um pouco menos tolerante, né? Ele seca mais rápido do que os outros Capim, como o caso do Brachiaria, por exemplo. Mas pra manejo intensivo, pra manejo rotacionado, alternado, seja qual manejo você for fazer com intermitência aí de lotação dos animais, né? Você tem uma resposta muito boa. É um Capim que geralmente, quando você leva ele às alturas de manejo correto, altura de entrada e altura de saída, lembrando, no Capim Miyagi, a altura de saída é 40 centímetros de altura, alguns pecuaristas têm usado até 30 centímetros de altura e respostas muito boas, igual eu falei pra vocês, quando ele tá baixinho e tá desenvolvendo muito bem ali, ele fica parecendo uma alface, ele cobre de folhas, ele tem um perfilhamento muito bom, né? Isso é uma característica do Pânico, em que muitas vezes as pessoas não acreditam muito bem. Por ele ser de crescimento cespitoso, um crescimento ereto, não acredita muito no perfilhamento do Pânico, e muito pelo contrário, o Pânico tem um perfilhamento excelente. Você cortou o merestema pical deles, eles crescem de baixo, fecham muito bem, e o crescimento cespitoso joga ele pra cima novamente. Então, isso é extremamente importante a gente saber na hora do manejo deles. Então, como eu tava dizendo, a altura mínima ou a altura de saída é 40 centímetros, e a altura máxima, a altura de entrada, tá ali entre 80 e 90 centímetros. Só que, diferente do Mombasa, que às vezes se você passar de um metro, ele fica muito duro pra manejar, o Miyagi não, o Miyagi aceita um pouco de manejo, só que tomem muito cuidado. Passou de 90 centímetros, ele continua crescendo de forma muito explosiva, é muito fácil de perder o controle dele, gente. E perder controle de capim é a forma mais ridícula que tem da gente perder capim. Porque a gente tá perdendo capim, olhando lá pro pasto e vendo que tá abundante a quantidade de folhas, mas tá perdendo capim, porque os animais não conseguem comer mais. Tanto pela altura, o posicionamento dos animais pra comer, o animal não é acostumado a levantar a cabeça pra comer, porque eles são ruminantes que comem com a cabeça voltada pra baixo, e não os ruminantes que comem pra cima, no caso da girafa, que é um ruminante que come com a cabeça voltada pra cima, mas no caso dos bovinos, eles precisam dessa posição confortável pra poder comer. E outra coisa também, lógico, né? Ele tem a folha um pouco mais macia, um pouco mais digestível, mas ela também lignifica bastante se deixar passar demais da altura máxima, e você perde todo esse capim. Certo, pessoal? Então, todo cuidado é pouco, assim como a professora Janaína do Forra de Cultura e Pastagem fala, pânico máximo é capim profissional, e capim profissional deve ser manejado por pecuarista profissional no capim, né? Todos vocês podem ser profissional no capim, não é difícil chegar lá, só precisa de bastante prática, acompanhamento técnico, estudo dentro da forra de cultura e da pecuária, e assim vocês conseguem o sucesso no manejo do capim de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, vou deixar aqui no card o último vídeo que a gente lançou, e também a logo da Prado pra vocês se inscreverem no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita esse momento pra você se inscrever, aguardo você no próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau, até mais!